fora Xandu estamos aqui para mais um dia de trabalho é, rotina rotina dia a dia esperando os trabalhadores chegarem daqui a pouco estou chegando a gente vai começar aqui na coleta da farra essa aqui está nova mas o menino vai começar hoje essa aqui está secando agora vamos começar mostrar aqui mostrar aqui para o pessoal muita farra mas também tem muita verde e aí o lanche para a galera trabalha vem ou vem? daqui a pouco manda buscar está certo Xandu é o cara bolozinho para a galera bora meu filho vem apanhar a salva aqui olha os homens de mantelar ali, ali ali está a saia ali pegada esse cabo ali o cabo ali chega pelo escuro é, ele está apanhando ali para a produção 20 reais por saco pode adiantar meu filho o dinheiro está aqui no bolso isso aí pessoal vamos filmar aqui um pouco aqui da colheira bora pessoal bora pessoal fazem a colheira da farra aqui pessoal mais um dia trabalho fazendo a colheira isso aí meu filho a colheira da farra aqui pessoal demora bastante para você apanhar uma saca de 60 kg tem que ser 6 sacos cheios aí depois de batida esses 6 sacos se tornam um saco de caroço de grão 60 kg de farra e 60 kg aqui galera que é um saco né está custando em média aí 800 reais a 900 e o preço aí na cidade de vocês aí quanto é que está? deixa aí nos comentários para a gente ficar sabendo a região de vocês aí e também se deu muita farra né galera na região de vocês essa região aqui foi desse jeito né graças a Deus ainda foi bem lucrativa bastante fala apesar de vencer a chuva ser pouca até ontem galera deu uma churradinha aqui para vocês verem aí a terra está molhada mas isso aqui não adianta mais galera porque o terreno aqui não é da gente o terreno aqui é de um fazendeiro que ele libera para o pessoal fazer a roça aí mês de novembro eu já tenho esse terreno aqui para soltar o gado só para comer comer aqui a palha do milho a palha da farra também aí a gente não pode estar empalhando muito só do terreno do fazendeiro mês de dezembro aqui tem que estar liberado tudo isso aí pessoal está assim ele fala graças a Deus muita fala está para cima lá isso aí pessoal isso aí estou olhando aqui e o pessoal aí que mora no sudeste no sul e já fez essa colheita aqui no nordeste vocês que viajou aqui do nordeste para aí deixa nos comentários aí pessoal para recordar o passado só quem já viveu na roça no interior sabe isso aí meu povo dono enquanto um olhado aqui na panha olha pessoal farra onde molhou que choveu muita chuva aqui ontem galera na nossa região distrito de Gamileira a cidade aqui é Mojeiro diretamente aqui do interior da Paraíba foi muita chuva galera chuva no verão né criou galera que foi para flor das mangas que aqui está na época da floragem aí da da manga do caju aí sempre dá aquela chuva adinha para vim da armanda cajuleiro também e se continuar essa chuva galera aqui a gente tem a risca aqui ó perder só faz que está seca perdi a risca entendeu vou mostrar aqui para vocês aí beleza muita falta graças a Deus aí pessoal aqui mais um dia de colheita abençoado no final do vídeo aí tá mostrando aí o resultado da colheita de hoje eu queria deixar um abraço aqui a todos vocês aí que nos assistem compartilhem aí o nosso vídeo que ajuda aí o canal a crescer de alguma forma meu muito obrigado desde já agradeço cada um de vocês tá vendo galera a gente aqui faz parte aqui do nosso canal aqui Família Pontes agradeço de coração todos vocês isso aí meu povo tô lembrando pessoal que essa fava aqui não foi usado veneno aí a fava verde agora por diante ela é muito furada pessoal quuitão 23 madame t Night l v v b